Oi, olá! Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o paradoxo de Fermi e sobre a teoria da floresta negra, que é uma das coisas mais loucas sobre exploração espacial. O porquê que a exploração espacial pode ser uma coisa extremamente perigosa para a raça humana. Pode ser que seja mais perigoso do que a gente imagina. Bom, eu acho que eu poderia passar o dia inteiro falando sobre esse tipo de coisa. Exploração espacial é uma coisa que me atrai bastante, e eu acho muito interessante essas teorias sobre exploração espacial e sobre a existência de vida extraterrestre. Na verdade, eu acho que isso é uma coisa que gera curiosidade para todo mundo. Todo mundo fica se perguntando se existe vida em outro planeta. Bom, o paradoxo de Fermi é basicamente uma teoria, um paradoxo, sobre o porquê a gente não encontrou ainda vida alienígena. Se existem bilhões de estrelas pelo universo, que se parecem muito com a nossa, que faz com que existam muitos planetas parecidos com o nosso, onde existir vida é possível, porquê que a gente ainda não encontrou uma outra espécie alienígena inteligente? Ou seja, se a probabilidade de existir vida é tão grande, porquê que a gente ainda não encontrou nenhuma? Onde estão os extraterrestres? E o paradoxo de Fermi é exatamente teorias sobre o porquê que a gente ainda não encontrou extraterrestres. Por exemplo, uma das teorias que pertence ao paradoxo de Fermi é de que as vidas inteligentes, elas acabam se autodestruindo. Por isso que a gente acabou não conhecendo nenhuma até agora. E isso não é uma coisa tão absurda, porque, afinal, os seres humanos têm uma tendência meio autodestrutiva. Olhando para os seres humanos hoje em dia, é difícil não afirmar que nós não vamos nos autodestruir. Toda essa questão de aquecimento global, ou até a criação de armas atômicas, nos fazem pensar que, quem sabe, nós mesmos vamos desaparecer. Então essa é uma das teorias que pertence ao paradoxo de Fermi, de que outras vidas inteligentes que surgiram em outras regiões do espaço acabaram se autodestruindo, por isso que a gente não conheceu elas. Ou também o paradoxo de que realmente não existe outra vida, de que nós somos a primeira civilização inteligente. Bom, mas uma das teorias que pertence ao paradoxo de Fermi, e que é uma das teorias que eu acho mais interessante, é conhecida como a teoria da floresta negra. Bom, e o que é a teoria da floresta negra? Bom, imaginem que vocês estão andando em uma floresta à noite. Uma floresta à noite é um lugar silencioso, onde aparentemente não existe nada acontecendo. Você não consegue ver nada, e você escuta poucas coisas. Mas nós sabemos que os animais que habitam as florestas, a grande maioria deles, são seres noturnos. Então nós sabemos que uma floresta à noite é um ótimo lugar para predadores, quando vários dos grandes predadores se alimentam. Então na verdade em uma floresta à noite, por mais que pareça um lugar extremamente silencioso, tem uma grande guerra acontecendo entre os animais. Vários predadores predando de noite em uma floresta. Então se você fosse um animal em uma floresta de noite, você não gostaria de fazer muito barulho, para não atrair predadores e acabar morrendo por causa disso. E quem sabe, pode ser que o nosso universo seja uma grande floresta negra. Ou seja, pode ser que existam vários predadores, várias outras civilizações muito inteligentes, só que elas não se manifestam no universo, não tentam entrar em contato com outras civilizações inteligentes, com medo de serem predadas, com medo de serem exterminadas. Então essa é a teoria da floresta negra, que pertence ao paradoxo de Fermi. Então o fato de nós não termos encontrado, até o momento, outras civilizações inteligentes, pode ser porque eles estão em silêncio, apenas observando o universo, e com medo de encontrar uma outra civilização que vão exterminar eles. Bom, se a gente analisar do ponto de vista biológico dos seres humanos, muito provavelmente se nós encontrássemos uma outra civilização inteligente, nós iríamos tratar essa outra civilização de uma forma um pouco hostil. A gente com certeza iria dar preferência para a nossa sobrevivência, do que a sobrevivência dessa outra vida extraterrestre. Imaginem que de fato a gente encontrasse outros seres que possuem inteligência no universo. Mas vamos dizer que esses outros seres, eles possuem algum tipo de doença. E quando nós, seres humanos, entramos em contato com esses outros seres, nós acabamos adoecendo e morrendo. E o único jeito de salvar a humanidade, por exemplo, é se nós exterminássemos essa outra civilização. Muito provavelmente, a grande maioria dos seres humanos iria concordar de que nós teríamos que exterminar essa outra civilização. Porque afinal, se nós não exterminássemos essa outra civilização, a nossa própria civilização, os seres humanos, iriam desaparecer. Então existe de fato, na nossa mente, sempre a tendência de nós queremos nos autopreservar. Nós queremos sobreviver. E a outra civilização é que deve perecer. E isso é uma coisa meio instintiva. É nossa, uma coisa que está dentro de nós. Nós queremos sobreviver. E nós queremos que a nossa espécie sobreviva também. Então, muito provavelmente, se nós encontrássemos uma outra civilização e a nossa existência estivesse em perigo, nós iríamos, com certeza, dar preferência para a nossa existência. Iríamos destruir a outra civilização. Bom, só que pode ser que a outra vida alienígena, a outra vida inteligente, também faça a mesma coisa. E também queiram exterminar outras civilizações que ofereçam riscos para eles. Bom, existem vários projetos que foram desenvolvidos para tentar encontrar outras vidas no universo. Outros possíveis locais onde existam vidas. E uma das formas de tentar encontrar a vida alienígena é monitorando sinais de rádio. Monitorando partes do universo, tentando identificar ondas de rádio que possam estar emitindo sinais. Na verdade, vários tipos de filmes já foram feitos sobre esse tipo de projeto. Aquele filme famoso, Contato, por exemplo, trata sobre esse tipo de assunto de tentar monitorar as ondas de rádio que estão vindo do universo para tentar identificar mensagens alienígenas. E uma outra forma também de tentar encontrar a vida alienígena é transmitindo sinais para o universo. Transmitindo informações a partir da Terra para outras partes do universo, esperando obter uma resposta em relação a isso. Só que se a teoria da Floresta Negra faz sentido, e ela existe de verdade, é que existem outras vidas, outras civilizações espalhadas pelo universo. São talvez muito mais poderosas que os seres humanos, mas que estão em silêncio para exatamente manter a sua sobrevivência. Ficar transmitindo ondas de rádio pelo universo não é uma boa ideia. Porque pode ser que a gente de fato encontre vida alienígena, mas a gente acabe acordando uma civilização que vai exterminar nós. E isso eu acho uma das coisas mais loucas. Porque se de fato a gente conseguir encontrar a vida alienígena, pode ser que isso seja o fim da nossa civilização. Porque existe uma grande chance dessa civilização querer exterminar nós. O paradoxo de Fermi, ele divide os tipos de civilizações em algumas categorias. Então existe a civilização tipo 1, que seria basicamente como é a humanidade hoje em dia. Então a civilização tipo 1, que conseguiu de certa forma controlar a energia que é produzida no seu planeta, para benefício próprio. E existe a civilização tipo 2, que seria a civilização inteligente, que conseguiu dominar a energia da sua estrela. Consegue absorver, por exemplo, toda a energia do seu sol, para produzir coisas, por exemplo. E existe a civilização tipo 3, que seria uma civilização que conseguiu dominar todas as fontes de energia da sua galáxia. Conseguiu se tornar tão poderosa, que toda a energia que é produzida na sua galáxia é em prol dessa civilização. Como se cada estrela da galáxia estivesse fornecendo energia em prol dessa civilização. Então podem ser que existam, em partes do universo, civilizações que são muito, mas muito mais poderosas do que a gente imagina. Civilizações com avanços tecnológicos absurdos. Só que a gente simplesmente não conseguiu encontrar elas ainda. Porque talvez elas não queiram ser encontradas. Então essa questão de paradoxo de Furn e teoria da floresta negra do universo é uma coisa muito louca. Uma das únicas coisas que protege nós, seres humanos, de talvez uma completa destruição de uma outra raça alienígena, é o tempo. Talvez o tempo seja a única coisa que nos protege da destruição da nossa civilização. Porque por mais que nós encontrássemos, por exemplo, uma outra civilização inteligente, conseguíssemos, com telescópios modernos, olhar para o fim do universo e encontrar uma outra civilização muito mais poderosa que nós. Bom, mesmo assim, se eles quisessem destruir nós, eles teriam que vir até aqui, nós estaríamos a milhões de anos-luz de distância. Então muito provavelmente nós ainda estamos protegidos por alguns milhões de anos. Por mais que nós encontrássemos vida alienígena, ela iria demorar muito para chegar aqui, para destruir a gente. Então por enquanto essa é a boa notícia de que nós não iremos morrer instantaneamente. Enfim, acho que eu poderia falar o dia inteiro falando sobre exploração espacial e sobre os paradoxos que envolvem a gente não ter encontrado ainda uma vida alienígena. Mas eu acho que esse vídeo já ficou louco demais. Enfim, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Será que a teoria da floresta negra faz sentido? Ou existe alguma outra teoria que faz mais sentido do que essa? De que existem vidas inteligentes no espaço, mas elas estão simplesmente silenciosas, com medo de serem exterminadas. Será que os seres humanos não deveriam ficar mais quietos? Será que o fato de nós estarmos mandando ondas para o espaço não vai causar algum problema para nós? Acho que esse foi o vídeo mais louco que eu fiz nos últimos tempos. Mas enfim.